Bem, vindo ao canal Pada, OnePlayCan, fala com vocês, é o Padão aí galera, acabou de sair mais um desafio de Fortnite, vamos aqui no evento, cadê? Vamos procurar aqui ó, temos que vir aqui na meiazinha, a primeira missão é você vasculhar uma meia né, você vem aqui e segura pra abrir, pronto, muito bem galera, então é o seguinte, vocês viram aí, agora o nosso objetivo hoje é dançar em diferentes árvores festivas em regiões denominadas, eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vence esse desafio, é bem simples, vou jogar na equipe tumulto aqui, eu vou mostrar só uma e vou deixar o mapa na tela pra vocês de como vocês podem conquistar esse objetivo muito facilmente, tá bom? Vamos jogar aqui e assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto isso, só pra lembrar, se inscreva no canal, vou deixar bem grandão aqui, inscreva-se, 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 beleza? Inscreva-se aí, Cassilda, é bem simples, bem fácil, bem rápido e prático e de graça, convido os amigos também, pô, convido os amigos também, vou deixar a escrita aqui na tela, bem grandão pra vocês se inscrever, é 5 ônibus decolar, agora sim, eu volto. Muito bem galera, muito bem, já estamos decolando, eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que tem essas árvores, nem apareceu o lobby, cara, que loucura, tá muito bugado esse Fortnite aqui, olha só, locais denominados é o seguinte, já tem aqui, parqueira d'água, penhasca e praiano, fontes salgadas, litoral limpo, esses aqui são locais denominados, é porque o nome aparece na tela, beleza? Já tá, tem o nome aqui, e vou deixar aqui o mapa na tela, deve estar aparecendo agora aí pra vocês, todos os lugares exatos, não vou dar as coordenadas exatas, mas todos os lugares exatos, onde tem as árvores festivas aqui. Aqui nesse caso, estamos chegando já aqui, ó, estamos aqui em parque agradável, está aqui a árvorezinha festiva aqui, ó, olha a árvorezinha lá, show de boi, aqui tem uns baúzinhos, você já pega lá os baúzinhos aqui, pra garantir o teu negócio, se você caiu do lado dos seus amigos, ok, ó, caiu do lado dos meus amiguinhos aqui, então é bem tranquilo, não vou ter muita treta e muita confusão, mas se você não caiu do lado dos seus amiguinhos, é bom você já dançar logo, viu? Aí você vem aqui, ó, você vai pegar aqui, vai dançar aqui na árvore, dançou, reverência, pode dançar o sax, porque eu quero fazer tudo, eu gosto do sax, o sax é muito show, é o melhor de todos, você pode ver aqui da pasta de guitarra também, ó, Muito bom, muito bom, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa seu like, olha, se te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, vou deixar aqui mais uma vez o mapa aí na tela com todas as localizações das árvores, beleza? Olha aí, olha aí, vou deixar aí de novo aí na tela, tá muito bem, galera, é isso aí, agradeço mais uma vez sua audiência, tamo junto aqui no canal, se inscreva pra gente chegar a 2 mil inscritos, é a nova meta, 2 mil inscritos, deixa seu like, se inscreve no canal, falou? Valeu, valeu, galera, um abraço, ah, hoje da noite vai ter live, tá? Às 8 da noite vai ter live, com certeza, não sei se de Fortnite, não sei se de outra coisa, mas se inscreva pra não perder e ativa o sininho, acho que não serve mais o sininho, mas se inscreve e ativa aí, beleza? Valeu, galera, obrigado pela audiência de vocês, um abraço, agora sim, eu fui, valeu, até mais! Tchau, tchau!